Na região centro-oeste do Paraná está uma cidade charmosa e que se destaca pelo turismo ecológico. Em Campo Mourão, quem curte esportes em meio à natureza tem um cenário exuberante. O Parque Estadual do Lago Azul é uma unidade de conservação que fica dentro da área da pequena central hidrelétrica Mourão. Seu tamanho é o equivalente a quase 2 mil campos de futebol. No local, dois tipos de florestas, uma com predomínio de perobas, cedros e pês e outra com araucárias. Entre os atrativos do Parque estão trilhas. Uma delas é liberada apenas para maiores de 14 anos por conta do nível de caminhada. A trilha leva até o Salto São João, uma queda d'água de 12 metros e meio. Às margens do Lago da Central Hidrelétrica está uma marina. É possível passear de jet ski, lancha e pescar. Aos finais de semana, o local oferece passeios de barco. Campo Mourão possui várias opções de hospedagem e também culturais. A Casa da Cultura e o Teatro Municipal ficam na região central. Uma das mais belas igrejas do estado também fica na área central da cidade. A Catedral São José é do estilo arte-deco. O fato curioso é que ela tem outras duas irmãs gêmeas que ficam em Santa Catarina. Isso porque o arquiteto alemão Simon Gramelich, responsável pelo desenho, ofereceu o mesmo trabalho a três cidades. A igreja no Paraná foi a terceira a ser concluída em 1968. Conheça Campo Mourão. Cenários exuberantes te esperam.